Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os músculos do compartimento anterior e lateral da perna. Pra quem não me conhece, eu sou a professora Natália Reineck e você tá no canal Anatomia Etc. Seja muito bem-vindo pra conhecer o canal e se inscrever caso você se interesse aí pelos vídeos. A gente tem aulas de anatomia, fisiologia, eu falo sobre curiosidade, sobre ciência no geral. Então se você tiver interesse em algum desses assuntos, se inscreve no canal. E se você quiser ser avisado, todas as vezes que eu postar um conteúdo novo, se você não quiser perder nenhum vídeo, clica também no sininho de notificação. Eu sempre deixo aqui na descrição dos vídeos os links pras minhas redes sociais. Se você quiser me acompanhar mais de perto, me segue lá no Instagram, eu tô presente nos stories praticamente todos os dias. E eu posto bastante mapinhas mentais, bastante material didático de estudo também, que pode te ajudar. E eu também deixo aqui na descrição o site Anatomia Etc. Onde você pode ter acesso aos meus cursos, a indicações de livros e conteúdos exclusivos também. Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os músculos da perna. Especificamente sobre os músculos do compartimento anterior e do compartimento lateral. E numa próxima aula, a gente fala sobre os músculos do compartimento posterior. Pra essa aula eu vou usar o livro Neteronatomia pra colorir. Se você tem o livro, aproveita pra abrir ele também e colorir junto comigo. Bora lá pra aula? Bom, então aqui nós temos os músculos anteriores e laterais da perna. A perna, ela é dividida em três compartimentos musculares. Temos o compartimento anterior, o compartimento lateral e o compartimento posterior. Nessa aula nós vamos falar sobre os músculos anteriores e laterais. Os músculos do compartimento anterior, eles vão realizar o movimento de dorsiflexão, um movimento de extensão dos dedos e também o movimento de inversão do pé, ou seja, virar a planta do pé pra dentro. Já os músculos do compartimento lateral, eles vão ser músculos motores primários do movimento de eversão, virar a planta do pé pra fora. Vamos dar uma olhada então quais são os músculos que o livro destaca. Começando aqui pelo número um, nós temos o músculo fibular longo. Vejam que ele fica na lateral da perna, próximo ao osso fíbula, né? Por isso ele ganha esse nome. E ele tem uma característica interessante, o tendão do fibular longo, ele atravessa profundamente o interior da planta do pé pra se inserir lá no primeiro metatarsal e também no osso cuneiforme medial. Aqui nesse detalhe a gente consegue observar o tendão do fibular longo fazendo aí esse percurso. Vamos começar pintando ele então. Vou aproveitar pra pintar o tendão dele aqui no detalhe também, pra gente entender qual é o percurso dele. No número dois, nós temos o músculo tibial anterior. O músculo tibial anterior, suas principais ações, são o movimento de dorsiflexão do pé na articulação do tornozelo e também fazer a inversão do pé, como eu já tinha comentado, função dos músculos anteriores aí da perna. Vamos pintar ele aqui em rosa. Como o próprio nome indica, obviamente, o músculo tibial anterior, ele fica localizado anteriormente ao osso tíbia. Aqui nessa vista lateral, a gente também consegue observar o músculo fibular longo que a gente já pintou. Então, eu vou pintar ele aqui também em azul, que era a cor que eu já tinha usado pra pintar ele. Então, esse aqui é o fibular longo. Aqui a gente também observa o músculo tibial anterior, que nós também já pintamos na cor rosa. No número 3, nós temos o fibular curto. O seu tendão vai se inserir no quinto metatarsal. Vamos pintar ele aqui em amarelo. Nessa imagem, a gente vê ele aqui mais profundamente. E aqui desse lado, a gente também consegue ver na vista lateral o fibular curto passando profundo ao fibular longo. E diferente do tendão do fibular longo, que atravessa a planta do pé e vai lá pro primeiro metatarsal, o fibular curto vai se inserir aqui, então, no quinto metatarsal. No número 4, nós temos o músculo extensor longo dos dedos. O tendão desse músculo vai se ramificar um pra cada dedo, com exceção do hálux, que vai ter um extensor só pra ele. Na vista lateral, a gente também consegue observar o músculo extensor longo dos dedos. Já no número 5, nós temos o músculo extensor longo do hálux. Para terminar, no número 6, nós temos o músculo fibular terceiro, onde a gente consegue observar aqui, na verdade, somente o seu tendão. Porque o músculo mesmo fica localizado profundamente ao extensor longo dos dedos. Então, vamos pintar ele de vermelho, o seu tendão, né? Revisando, então, os músculos que fazem parte do compartimento anterior e lateral da perna são no número 1, o músculo fibular longo, no número 2, o músculo tibial anterior, no número 3, o músculo fibular curto, no número 4, o músculo extensor longo dos dedos, no número 5, o músculo extensor longo do hálux, e no número 6, o tendão do músculo fibular terceiro. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não sai daqui sem deixar o seu comentário pra eu saber o seu feedback e deixa também um joinha pra ajudar aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos pra vocês e até a próxima aula!